Hoje é terça-feira, dia 24 de maio, agora são 10 horas e 42 minutos. Quero desejar a todos uma excelente terça-feira. Hoje ninguém vai estragar o nosso dia e hoje também é Dia Nacional do Café. O Dia Nacional do Café é comemorado entre os brasileiros desde 2005, quando foi incluído no calendário de eventos do país por iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC. Quem não gosta de um cafezinho, né Pedro? Pois é, né? E outra coisa, Fabrício, as plantações de café devem estar bombando as fazendas. Exatamente. Tem essas pousadas que oferecem serviço de tour pela fazenda para conhecer a fabricação. Isso não ocorre só com café, ocorre com vinhos também. Sim, muito importante. Agora, café tem que ser puro, né Rômulo? É verdade. O melhor café é aquele café puro, delicioso. Eu, quando chego em casa, depois da rádio, vou tomar minhas xícaras de café. É muito bom, né? Aí, após o almoço, tomo mais uma. Tá certo. Já estou viciado em café. Mas, cara, não tem coisa melhor do que você tomar um café para dar aquela despertada, aquela acordada, né meu caro Fabrício? Quem não gosta de café, eu desconfio. Tem até um evento no Rio sobre café, né? Sim. Vários. Mas o Rio Cofé Nation é sobre o café especificamente, meu caro Fabrício. Exatamente. É um baita evento, inclusive. Mas agora...